João, em relação a esta visita, qual é a importância para vocês? É bom para nós, para nós e para os miúdos principalmente, porque eles ficam contentes de poder estar com os ídolos deles e ao mesmo tempo é bom também para promovermos a própria académica e para chamar a gente ao estádio, porque ao fim e ao cabo eles levam um bilhete que nos permite ir ao futebol com os pais e nós ficamos agradecidos que assim seja, porque todo o apoio que nós tivemos é importante para nós e contamos sinceramente, depois desta alegria toda que vimos aqui, contamos que ele nos ajuda a levar de vencido o Gil Vicente no domingo, que é um jogo importante, é em casa e não podemos facilitar. Embora não se possam queixar de falta de apoio nesta época. Sim, eu quando digo que é importante eles estarem presentes é porque o nosso estádio tem muitos lugares e dá para toda a gente e quantos mais estiverem para nos apoiar melhor, independentemente de estarmos sempre agradecidos aos eternos, àqueles que nunca falham e acho que nem é preciso referi-los porque eles sabem quem são e têm sido necessitíveis no apoio da equipa e nós contamos que, portanto, esses adeptos que nunca faltam, com estes que, através destas iniciativas, acabam também por aparecer e por ajudar a equipa a puxar pela equipa e ajudar-nos a ganhar, acaba por todos juntos ser muito mais importante para nós porque quanto mais gente tivermos, mais fortificamos. Já digeriram o resultado do último jogo? Sim, nós tivemos folga na segunda-feira, na terça-feira, como é normal, dissecámos o jogo, vimos aquilo que fizemos e, sinceramente, não há que lamentar. Acho que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, apenas o resultado é que não correspondeu à verdade, porque a verdade só era uma, era a vitória da Académica, isto não está em questão. Temos que transportar as coisas boas que fizemos para este próximo jogo, que é difícil e, ao mesmo tempo, termos outro tipo de eficácia porque se nós tivermos mais eficácia do que estivermos no último jogo, provavelmente vamos ser felizes e vamos ganhar em muito mais vezes, mas a partir de terça-feira começámos a pensar no próximo jogo, que o próximo é sempre o mais importante. É diferente este jogo Vicente daquele que encontraram há três meses? Sim. Também é uma Académica diferente? Sim, sim. Aquele jogo inicial acaba por ser um bocado incaraterístico, até porque o momento das equipas não era o melhor, estávamos a início da época, era o primeiro jogo oficial, nessas alturas as dinâmicas, as rotinas, o próprio ritmo de jogo não é o ideal naquela fase. Acho que foi um jogo até bom para as duas equipas adquirirem outro tipo de ritmo, até que era à véspera de início do nosso campeonato, era uma competição que de facto queríamos seguir em frente, pronto, fomos infelizes, foi na lotaria que acabámos por ser eliminados. Mas não vamos pensar nisso, vamos apenas pensar que de lá para cá nós melhorámos, eles como é normal também melhoraram, tem uma equipa organizada que tem uma das melhores defesas também e nós temos que estar atentos a esses pormenores, temos que respeitar o adversário, saber que eles não se desmontam facilmente e nós vamos ter que arranjar estratégias e soluções para poder-me surpreendê-los e poder-los levar a de vencer.